Olha, não é pra ficar enjoado não, hein? Não, não é pra ficar enjoado não. Não, é só o barco aqui, é tudo em... Aliás, é bem estilo... Até por causa do frutos do mar, né? Frutos do mar, o próprio nome já diz. Frutos do mar, o cara pensa que não. E é pra comer o melhor que você já viu na sua vida. Do melhor! Camarão, lagosta, olha, gente, o negócio é mostrar, certo, Marcos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aliás, é quanto tempo, hein? Tava na hora de botar. Não, tá com saudade sua. Opa! Ai, que bonito aí, presunto, parma. Parma, parma, parma. Sushi, sashimi. Sushi, sashimi. Aliás, é completíssimo. É pra todos os gostos mesmo, gente. Esse é o restaurante Dom Place Grill, com uma ótima promoção, inclusive, pra você fazer a sua festa de final de ano, com fraternização. Dá uma ligadinha pra cá. Da sua empresa, da sua família. Nós temos salões independentes. Olha que beleza, é isso, gente? Você pode escolher, eu tenho salões pra até 190 pessoas. Chegou, na comida judaica. Comida judaica, gefiltevich, varene, que temos aqui o hérin de marinado. Tem aqui na entrada, você tá vendo, casquinha de siri, patinhas de caranguejo. Isso tudo, gente, é uma delícia. Sim, você tem direito a tudo. Camarão, como vai? Moqueca de camarão, eu tenho um cara que lê o contrário do meu funcionário, mas esse é o mané. Começa o mané? Tudo baixinho tem um problema. Olha só, moqueca de camarão, bacalhau Dom Place. Olha que beleza de pra... Olha o camarão. Olha que maravilha, gente. Aloys, aloys. Aloys? É. Aqui tem o quê? Moqueca de badejo. Moqueca de badejo. Olha aquela paeja. Paeja. Que maravilha, gente. Ali é lagosta terminó. E a gente não vai mostrar as carnes? Agora, enquanto você vira pra direita aqui, vamos virar pra direita. Você vai vir aqui, mais 25 cortes de carne. E mesmo aqui, que nós temos picanha. Essa é uma bela costela, hein? Peixe, nós temos salmão e pintado grelhados. E temos uma costelinha assim de aperitivo. Olha que é costelinha. Agora, me fala uma coisa, Marcos. A pessoa vai pagar um preço só e vai poder saborear tudo isso? Ele come tudo desde a entrada. Aqui não tem pagamento de covete separado. Ele paga R$28,80 por tudo. Desde a entrada. Tudo que ele viu aqui. Casquinha de siri, patinha de caranguejo, bolinho de bacalhau. Salmão, salmão defumado. Saladas de frutos do mar. Tudo isso por R$28,80 por pessoa. R$28,80 tudo. Se você quiser fazer festa, aniversário, casamento, me telefona. Tem preço especial para grupos, não tem? A gente tem para grupos, com sobremesa incluído. E essa famosa, famosa, e essa famosa ostra. Ostra criada. Você não vai me falar. Olha lá, olha lá. Ela é criada a leite de pato. Ela mama essas leites. Essas ostras mamam. Aqui o telefone é 221-238. Não, não, não. Eu quero saber por que é criada a leite de pato. Olha a beleza dela. Olha a coloração dela. Olha a coloração, minha gente. A coloração dessa ostra. Você que gosta da leite, você nunca comeu outra igual. Aproveite, hein, restaurante Dom Place Grill. Aqui num ponto bem charmoso, no Lago do Arouche. Estacionamento com manobrista gratuito. Lago do Arouche, 246. Telefone 221-2322. Vem fazer sua festa, aniversário, compartilhização. A partir do meio-dia eles já estão abertos. Com pacote e tudo. R$28,80. Você come tudo. Tudo. Tudo isso, gente. Tudo que você tiver direito de comer. Se tiver condições de comer, vem aqui comer. Um abraço, um queijo. Espero você. Lago do Arouche, 246-221-2322. Tchau.